Muito cuidado Titãs, tem armadilhas mortais espalhadas por toda a parte Oh, quero apertar aquele botão Espera, não Ai, ops Frick, procura um botão no painel pra desativar a armadilha Deixa comigo Oi, pois não Alô, Frickzóide Cosgrohe Titãs, é meu amigo Capitão Mike Cosgrove Os Titãs mandaram oi, como vai? Aceita comer os rosquinhas? Ah, não sei, eu tô meio ocupadinho aqui Eu pago O que você pediu, Cosgrove? Um pão de sonho Sonho é igual um pão com creme, né? Claro que não, um pão de sonho é um rosquinha sem furo Um pão de creme é mais quadrado Hum, entendi, igual um bolinho Ana Maria, então É, mas isso é coisa pra adulto O pão com creme é o bolinho Ana Maria para adulto E o que que é um eclair? Eclair é um pão com creme com nome difícil Caramba, Cosgrove, como é que você sabe tanto sobre rosquinhas? Uma velha senhora me ensinou Seu nome era Habibs Essa não Enquanto o Frickzóide está ocupado aprendendo sobre rosquinhas Os Titãs estão prestes a serem devorados Como eles irão sair dessa? Você aí, locutor Será que você pode nos salvar apertando o botão que tem no painel de controle? Olha, não Vocês já deixaram claro que eu preciso ficar fora dessa aventura O quê? Você é um imprestável Tudo bem, eu voltei E agora, para desativar a armadilha Anda Só um segundinho, é o Cosgrove de novo Alô, Cosgrove Ah, você quer terminar aquela história da velha senhora, né? Então, eu tô meio ocupado agora, então Ela tinha um chapéu de gênio Uau Olha, eu quero muito ouvir sobre essa coisa do chapéu de gênio Então eu já te ligo, tá bom? Ajeita uma rosquinha? Não, quero que você foque na história Tá legal, vamos seguir